Oi gente, aqui é Fernando e hoje estou aqui para fazer mais um vídeo para vocês Eu ando um pouco desanimado de gravar, mas vocês sabem que eu sempre vou gravar Nem que seja um vídeo por mês, mas eu vou gravar Ultimamente eu ando um pouco desanimado, mas não é nada com nada que está me deixando desanimado Não, é só preguiça mesmo, sabe? Essa quarentena aí a gente fica sem sair de casa, sem comprar as coisas Então fica um pouquinho mais difícil para tudo Mas eu andei comprando algumas coisinhas na internet E hoje também eu vou aproveitar para mostrar para vocês as minhas malas que eu também comprei Comprei logo todas, o kit todo E eu vou mostrar para vocês quantas malas eu vou levar na minha viagem E vou mostrar as malas para vocês, gente Mas a minha viagem, o meu intercâmbio, ainda não tem previsão Algumas pessoas vieram me perguntar Não tem previsão, por quê? Por causa dessa quarentena E como chegou essa quarentena Eu já estava organizando tudo, 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 tudo mesmo Eu queria que a minha viagem acontecesse no meu aniversário, sabe? Em outubro No mês do meu aniversário, em outubro Mas por causa disso tudo que aconteceu, tudo vai ter que ser adiado Tudo, 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 tudo mesmo Mas eu ainda espero que essa viagem aconteça esse ano Por quê? Eu já venho comprando as minhas coisas Eu gosto de me organizar para tudo na minha vida Então eu já venho comprando as minhas coisas desde o ano passado As minhas coisas para me levar para a viagem Então eu gosto, quando eu quero uma coisa Eu vou atrás Eu luto E não desisto nunca As minhas coisas que eu comprar para me levar Eu não mexo Ficam todas guardadas Agora eu vou guardar Já estão todas guardadas Nas minhas malas Mas eu vou mostrar uma por uma para vocês Mostrar quanto é que eu paguei Se eu lembrar em algumas, né? E é isso E vou mostrar para vocês também Umas comprinhas que eu fiz aqui Que eu já vou aproveitar para me guardar nas minhas malas Porque são umas roupas que eu comprei de frio, né? Porque para onde eu vou faz frio bastante tempo Por um longo período do ano, né? Então eu preciso estar agasalhado Apesar de eu sentir muito pouco frio Mas é porque eu também moro em Cuiabá, né? Em Cuiabá faz 40 graus E eu não estou acostumado tanto com frio Porém, eu sinto muito pouco frio Mas lá eu acho que vai ser um pouco mais drástico E eu vou precisar de muita roupa de frio Vocês já viram muitas roupas de frio No meu vídeo de compinha E anteriores, né? E agora eu vou mostrar para vocês mais algumas Que eu acho que eu já encerrei As minhas roupas de frio Para me levar para viagem Senão não vai caber dentro das malas Eu vou mostrar para vocês quantas malas Que eu vou levar na viagem E quando eu estiver perto já da viagem Eu vou mostrar para vocês Organizando as minhas malas As coisas estão tudo dentro da minha mala Das minhas malas Mas não é... não vai assim, tá? Eu vou organizar tudo E eu vou organizar em vídeo para vocês verem Mas hoje eu quero mostrar para vocês Um pouco de tudo Agora a gente vai mostrar para vocês As minhas comprinhas Que é um pouco... bem pouquinho, né? Mas eu quero mostrar para vocês Antes de começar as comprinhas de roupa Eu vou mostrar para vocês O que chegou para mim, né? Esses dias Que essa boneca Que eu comprei, né? Para vocês que já estão no meu canal, né? Vocês que me seguem há muito tempo Sabem que antigamente fazia review E agora meus reviews e tutoriais Foram para o outro canal Que se chama TV's Aipidós Eu comprei essa boneca Que eu estou muito apaixonado Muito, muito, muito Que são bonecos Que são sem gênero E você pode fazer Dele o que você quiser, né? O gênero que quiser Aqui essa roupinha Não é a que vem nele Eu coloquei essa roupinha nele Para fazer algumas fotos E olha o tom de pele dele Para quem ainda não viu o review Pode ir lá no meu canal Que é TV's Aipidós E assistir Eu sempre deixo aqui na descrição Bom, agora eu comprei em duas lojas Uma delas foi online Que super funciona, né? Vou mostrar para vocês E a Ana Marisa Uma dessas compras da Marisa Eu fiz online E a outra eu fiz em loja física, tá? Olha só Eu comprei essa blusa, né? De xadrez Ela é muito linda E ela é comprida Ó Eu gostei muito, muito dela E ela é para você usar Naqueles dias a menos Que você pode pegar dentro da bolsa, sabe? Você embola Você põe dentro da bolsa E é sempre bom ter, né? Porque você não sabe até Onde que você vai Que vai fazer frio ou não Bom, percebi que estava um pouco escuro demais Então Já está ficando mais tarde Então eu abri a janela A cortina Um pouco mais Para clarear mais um pouco Ó A minha outra compra É o meu vício Que é mais um óculos E eu comprei na Marisa E foi R$ 49,90 Eu ainda não tinha comprado Nenhum óculos Eu acho na Marisa, né? Então esse é o primeiro E lá também vem esses portas Ó Porta óculos Com um paninho de limpar tampa E aqui vem tipo um certificadozinho E aqui está ele Vamos falar pra vocês, ó Ele é bem bonitinho E é uma modelagem Um pouco parecida Com os que eu já tenho Mas esse é diferente Ó A lente dele E eu amei ele Ele é muito, muito lindo E diferente também, né? Dá um charme todo Diferente dos que eu já tenho, né? Então eu já vou Eu acho que eu já tenho mais de 10 óculos Não sei Bom, agora vamos começar pelas Vamos para as compras da Riachuelo Eu comprei na Marisa e na Riachuelo, né? Na Marisa foi só duas coisas Na Riachuelo Eu comprei uma coisa que eu já estava precisando Então Comprei uma bolsa Olha só o tamanho dela Comprei lá Essa foi R$ 89,90 Ela tem um bolso aqui E eu já estou usando, tá? Então essa daqui Não é Olha só minhas coisas Tá uma bagunça Se vocês quiserem Eu posso fazer um vídeo Mostrando o que tem dentro da minha bolsa Eu carrego muitas coisas Eu estava com uma bolsa imensa E estava me dando muito trabalho Porque sempre quando eu chegava em casa Eu tinha que limpar ela E ela era enorme, né? Por causa desse negócio Dessa pandemia A gente tem que limpar tudo, né? Então eu tinha que limpar ela E já me dava Já ando com preguiça Ainda tem que limpar a bolsa Já me dá mais preguiça ainda Então Essa bolsa Comprei na Riachuelo Lá para as coisinhas de frio Que eu comprei na Riachuelo Comprei essa touca Muito linda Olha só Ela tem esse pompom aqui E ela é tipo de lã Eu tinha comprado outra Por influência da minha mãe Mas cheguei em casa Achei horrível Porque a minha mãe não sabe Comprar muitas coisas pra mim não Viu, gente? Então eu cheguei em casa Achei horrível Passei pra ela E fui comprar outra Essa daqui Eu comprei, ó Ela é muito bonitinha Eu amei ela Amei mesmo Então vamos continuar com ela Comprei também Ih, foi R$29,90, tá, gente? Bem baratinha Eu achei barato Comprei também Dois Acho que é Chalho Cachecol Desses de tecido, ó Que é pra você Tipo que esquentar o pescoço, né? Aí dá pra você fazer vários Porque como ele é grandão Dá pra você fazer várias É... Coisas, né? Várias fórmulas de se proteger, ó Então dá pra você Desde embolar ele no seu pescoço Né? E... E outras coisas também, né? Bem legal Gostei dessa touca E esse aqui, ó Olha só os detalhes dele Esse aqui Comprei na Riachuelo Como vocês já sabem E foi R$29,90 também Bem baratinho, né? Acho que a gente não pagaria Nem... Nem... Acho que nesse tecido Todo de Niki A gente pagava Pagaria quase Quase R$30,00 Pelo menos aqui na minha cidade Onde os tecidos É muito caro, né? Comprei mais um Chale Ou Chale Ou Cachecol Não sei como que é o nome disso não Viu, gente? Ó Esse é dessa cor Esse é muito lindo É da cor de uma... Tipo aquela camiseta Mas não É estampa diferente Mas eu tenho uma camiseta Mais ou menos nesse tecido Eu achei muito lindo E quando ele abre, ó É grandão Tem esses detalhes Assim também E esse aqui Esquenta muito mais, né? Olha que lindo Esquenta muito mais do que o outro Né? Esse aqui é mais pra você Sair, né? Dá um passeio Esse aqui é mais pra vocês Esquentarem Naquela hora Se você precisa sair na rua E quer sentar o pescoço, né? Pra onde eu vou Vocês já sabem, né? Depois eu vou fazer um vídeo Falando pra onde eu vou Se vocês quiserem também É pra Austrália Mas ainda não falei a cidade Bom Comprei também Essa jaqueta branca Porque eu quero customizar ela Ah, eu não falei o preço desse, né? Esse aqui é um pouco mais caro, gente Esse foi R$ 49,90 Mas vale a pena Por causa do tecido dele É muito bom Comprei também Essa jaqueta branca Eu já tenho Umas duas nessa modelagem Assim Mas na preta, né? Vocês já viram Aqui no meu vídeo de compras E eu comprei essa na branca Porque eu quero customizar ela Eu quero colocar um desenho aqui Uma estampa aqui Uma estampa nas mangas Se eu fazer Eu vou mostrar pra vocês, tá? Eu não, né? Eu vou mandar fazer Mas eu trago pra vocês Como é que ficou A jaqueta branca Que eu comprei Na Riachuelo Né? Customizada E ela me custou 130 Ainda tem que pagar E por último A gente vai mostrar Um short Que eu gostei muito E até estranhei Por ele ser Um short masculino Que ele é um short De cintura alta E é masculino, né? Da seção masculina Eu ainda não tenho Nenhum short Eu acho Da seção feminina Mas esse short aqui Eu achei que era feminina Mas eu gostei tanto Porque ele é de cintura alta Olha só E eu não vou vestir As peças hoje Porque tá muito quente Aqui em Cuiabá E eu não quero sujar Nas minhas boas Ó Ele tem esses desenhos Ó Esses detalhes E eu paguei Tá sem preço Mas eu acho que foi 79 reais Mas ele é de cintura alta Olha só Nessa modelagem diferente A Riachuelo O usa um pouco mais Nas coisas Então Essas são as minhas roupas Que eu comprei na Riachuelo Gostei muito de tudo Pra frio Eu acho que eu já encerrei Vocês viram Que eu comprei bastante coisa Pra me levar pra frio, né? Já mostrei pra vocês E agora Eu vou mostrar aqui pra vocês As minhas Malas, né? Deixa eu... Bom, gente Só não repara a bagunça aqui Porque eu estou gravando Né? Então não tem como não fazer bagunça Ó Essas são as minhas malas Que eu comprei Eu vou mostrar uma por uma Pra vocês Já já E vou falar os preços Delas também Se eu lembrar E se tiver aqui também No papelzinho, tá? Vou tentar abrir, né? Não garanto nada Mas eu vou tentar abrir Vou começar pela maior Para a menor Vamos voltar pra lá Estamos de volta E eu estou aqui com a toca Porque eu gostei muito Ficou muito legal Amei essa toca E aqui eu estou com a minha mala Maior, né? Quando eu for viajar, né? Eu vou com duas malas Vou embarcar duas malas E vou com uma de mão No avião Mais a maletinha, né? Eu comprei duas malas De uma diferente Duas malas De uma marca E a maleta E a mala de mão De uma outra marca Por quê? Vamos lá Quando eu comprei Eu comprei na Havan Comprei essa daqui Essa aqui E a outra Que eu vou embarcar Na loja Havan Deixa eu aproximar aqui Pra não ficar muito baixo, né? Então eu comprei na loja Havan Essa daqui Já dá pra mostrar pra vocês Quanto é que custou Ó Essa daqui Foi R$449,00, tá? Tá muito pesada, gente Tá muito pesada mesmo Ela É bem forte Ela é dessa marca aqui, ó Deixa eu mostrar pra vocês Ronká E eu comprei nessa cor Porque vocês sabem Que eu adoro Essas cores, assim Não tinha neon Mas também acho que Nem pegaria Pegaria bem Eu comprar uma mala Neon Pra viajar Mas essa aqui é quase neon Vocês estão vendo, né? Então, tá aí Olha só o detalhe dela Vamos Eu vou Afastar um pouco mais Pra vocês verem Essa aqui é a bagunça Essa aqui é a bagunça, tá? Gente, ignora Então essa aqui é a maior Eu não sei quantos Quantos Ela é bem grandona E ela cabe muitas, muitas coisas Deixa eu voltar Deixa eu levantar um pouco Pra vocês me verem E verem Quem é a outra Então, ó Aqui ela tem esse compartimento Né? E vocês podem guardar as coisas aqui Eu queria achar, sabe? O meu passaporte Que eu já fiz também Mas isso vai ser pra um outro vídeo Pra me falar Mas eu vou achar ele depois E mostro pra vocês E eu já vou guardar essas coisas aqui Que eu comprei, tá? Essa outra, gente É igual essa Só que essa é menor Tá vendo? Comprei na Havan também Como eu disse pra vocês Comprei as duas na Havan E ela foi R$449 Engraçado Elas foram do mesmo preço As duas Essa foi R$449 E essa também Essa deveria ser Mais barata, né? Mas enfim Agora eu vou mostrar pra vocês Como é que ela está por dentro Essa daqui É um pouco mais fácil de mostrar, né? Então vamos lá Ó, ela é pequena Tá com bastante coisa também E vai ser onde eu vou guardar Alguns sapatos E... Tô até cansado Muito pesado Alguns sapatos E algumas coisas Que eu vou levar Pra Austrália Vamos abrir Pra ver O que tem Olha Tem algumas coisas E ela por dentro É igual também a outra Que eu já vou guardar Vou tentar, né? Mas eu acho que não vai caber Só esse aqui que eu vou deixar pra fora Porque como eu disse pra vocês Eu vou customizar, né? Mas eu vou tentar guardar esse short aqui Com esse tempo eu vou fazer aqui Não sei, mas enfim Então como vocês viram Essa é a minha mala Média Tá aqui Minha mala média Vou deixar ela aqui Porque eu vou mostrar pra vocês A minha mala de mão Minha mala de mão E ela precisa ser menor Do que essa Não sei, gente Essa é a minha mala de mão E essa é a minha Maleta As duas É da mesma marca Da mesma cor É da cor diferente dessas E essas Diferente das outras Eu comprei na Lepostiche Lepostiche Acho que é assim que se fala Não sei falar Mas acho que é isso Lepostiche Ou Lepostiche É Lepostiche, tá? A minha mãe fala Porque eu confundo Porque minha mãe fala Lepostiche E não é Lepostiche É Lepostiche, né? Nenhum dos dois Sabe falar direito Bom, ó Essa é diferente já A modelagem dela Ela é muito bonita também Quando eu vi ela lá Eu me apaixonei Essa, gente Não tem preço Mas ela foi R$329 R$329 Ou R$299 Mais ou menos Por aí É tudo caro Vocês sabem, né? Deixa eu Amor, tá? Um pouco E ela Deixa eu abrir aqui Ela é dessa Dessa marca, ó L'Ethure Não sei se é boa Essa aqui eu pesquisei Essa Eu vi muita gente falando Muito bem dela Essa aqui eu acho que é boa Porque é da Lepostiche Lepostiche, né? Aqui tem alguns sapatos Mas Que quando eu viajar Vai pra essa mala Né? E como vocês podem ver Tem muita coisa também E vocês vão ver Maiores detalhes delas Né? Eu organizando tudo Porque tá tudo bagunçado Aqui dentro Quando eu For viajar, né? Então Vou guardar isso aqui Aqui dentro Tá bom Então Quando eu for viajar Vocês vão ver tudo Organizando Arrumando Tudo certinho Né? Eu não quero que vocês Pequem nada Eu também não quero perder Nenhuma memória Dessa minha viagem Pra mim Há muito tempo Foi impossível E agora Tá se tornando impossível Né? Apesar dos contratempos Mas tudo tem seus contratempos Né, gente? E a gente pode usar Então Tão desviado Esse contratempos Então Essas As minhas malas Essa aqui é a mala Que eu vou carregar no meu E essa é a minha Maleta Né? Com outras coisas Eu vou abrir ela Olha só Essa foi 200 reais Da Lepostiche também Foi 189 200 reais Alguma coisa assim Bem caro Porque é dessa Dessa loja Mas enfim Essas são as minhas coisas Que eu comprei Né? Pra mim Pra minha viagem Né? E as minhas malas Das minhas Da minha viagem Não é das minhas viagem Da minha viagem Que tá sem previsão ainda Mas Eu já estou Desde o ano passado Me organizando Pra tudo Tudo quando Pra quando eu for Definitivamente Viajar Não ficar correndo Atrás de tudo Não gastar dinheiro Com isso Gastar dinheiro Com aquilo Então quando eu for viajar Já tem tudo Minhas roupas Minhas malas Né? Meu passaporte Já tá pronto Então Só que eu vou Não vou ficar Com várias coisas Pra fazer Em pouco tempo Né? Então é isso Esse foi o vídeo De hoje A gente vai ter um papo A gente mostrou A gente vai ter um papo Eu mostrei algumas coisas Pra vocês Eu espero que vocês Tenham gostado É É um vídeo bem É um vídeo bem bacana Que eu gosto De fazer esse vídeo Assim Mostrando as coisas Vocês sabem Me conhece Desde quando Eu fazia review Pra bonecas Então eu gostava De mostrar Eu já estou mostrando roupa Mostrando as coisas Que eu vou viajar Mostrando as coisas Que eu vou levar Pra viagem Eu adoro tudo isso Eu espero que vocês Tenham gostado também Estejam gostando também Então Essas Então Esse é o meu vídeo Então foi isso gente Eu espero que vocês Tenham gostado Que isso E até o próximo vídeo Tchau